GULAG. As lições da Rússia para o mundo. Parte 1. Autor, Paulo Ricardo Gomes. Passados quase 30 anos do fim do regime soviético, é fato que mesmo com a abertura ao público dos arquivos oficiais do governo, pouco se sabe sobre a vida em sociedade sob o regime comunista russo, especialmente em seus primórdios. Eventos tão ou mais monstruosos quanto o holocausto nazista se sucederam entre 1920 e 1950 na União Soviética, e ainda assim, muitos acontecimentos significativos são pouco expostos fora de círculos acadêmicos muito específicos. Dentre eles, certamente o Estabelecimento do GULAG, sigla russa para Glavnoel-Pravle-Legaré, ou Administração Central dos Campos de Trabalho. É um dos mais relevantes e, ao mesmo tempo, mais ignorados pela história. Os campos de trabalho soviéticos desempenharam um papel central na sociedade russa, tanto como órgão de repressão, sustentando ditadores como Lenin e Stalin no poder, quanto como motor principal de uma economia planificada e fortemente controlada pelo Estado, sendo, inclusive, fonte de inspiração cultural para uma série de movimentos artísticos à época. Sua origem e idealização, no entanto, remontam ainda ao processo revolucionário e ao início do comunismo russo, da Revolução a Lenin. Tudo começa com a Revolução de Fevereiro, em 1917, quando o Partido Social-Democrata russo depôs a família Imperial Romanov, que mais tarde veria ser assassinada, e instaurou um governo provisório. Ocorre que o Partido Social-Democrata possuía duas divisões internas, os mancheviques, com uma visão gradualista, verdadeiramente social e democrata, e os bolcheviques, que acreditavam no alcance do socialismo, através de uma ruptura radical para com o sistema, e não concordavam em como exercer esse governo. A divergência entre os dois grupos levou à Revolução de Outubro, quando os bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin e Leon Trotsky, derrubaram o governo provisório para estabelecer um regime socialista. Isso acabou por gerar uma sangrenta guerra civil entre membros bolcheviques, o Exército Vermelho e uma coalizão de mancheviques e monarquistas apoiadores dos Romanov, o Exército Branco. A Guerra Civil Russa é considerada o conflito civil mais mortífero da história, causando pelo menos 9,5 milhões de mortes de civis e combatentes, embora poucos túmulos comuns soviéticos tenham sido explorados. Foi durante o caos da guerra que foi fundada uma política de Estado, a Tcheca, com função de administrar campos de trabalho corretivo para os inimigos do povo, SIC. Vale salientar que isso se aplicava apenas a presos políticos. Criminosos comuns não sofriam tais penas, já que seus chamados excessos sociais eram fruto da exploração das massas, e iriam desaparecer com o fim da mesma através da consolidação do regime comunista na Rússia. Mais tarde, o tão benquisto pelos socialistas modernos, Trotsky viria a defender a criação de campos de concentração fora das cidades, em que os elementos subversivos seriam organizados em batalhões de trabalho e estariam fora de qualquer convívio social. Para Trotsky, muitos dos futuros membros da Gulag tinham também uma função social, criar o novo homem soviético, como dito pelo próprio Trotsky. Citação O modo de vida comunista, a espécie humana congelada no Homo sapiens, irá se transformar de forma radical, e se tornará, sob suas próprias mãos, objeto dos mais complexos métodos de seleção artificial e de exercícios psicofísicos. Irá atingir, assim, um estágio mais elevado da existência e criará um tipo biológico e social superior, um super-homem, se isso lhe agrada. Fecha a citação Utilizando as antigas prisões do período czarista, Lenin deu início ao terror vermelho, perseguindo e aprisionando todos seus adversários políticos e garantindo a estabilização do regime. Ainda assim, não havia sistematização alguma nas penas aplicadas. Brutalidade e exceções sumárias eram comuns por parte dos guardas, e surtos de fome etivo geraram diversas revoltas, especialmente dentre os grupos anarquistas e outras vertentes socialistas. Assim, em 1924, foi criado no Monastério da Ilha de Solovetsk, o campo que serviria de modelo para todos os outros. Foi criado também a Administração Política Unificada de Estado, o GP, como era chamada, para organizar um sistema de trabalho eficiente no arquipélago que fosse majoritariamente relacionado à extração de madeira para fins de exportação e aprimoramento de infraestrutura. No entanto, não havia qualquer relato de que o trabalho fosse em alguma medida produtivo. Presos políticos de partidos socialistas e anarquistas se ocupavam de atividades intelectuais, organizando periódicos de poesia e até mesmo teatros internos. Concomitantemente, presos comuns ou políticos de tendência monarquistas relatavam violência randômica por parte de guardas. Estes deixavam presos em confinamento solitário no topo da igreja do morro Sequinaia por dias a fio sem alimento, ou realizavam execuções em massa na escadaria de quase 400 degraus ao lado da mesma. Reportando tais atrocidades como acidentes de trabalho. Por mais que os prisioneiros políticos de esquerda possuíssem muitas liberdades, e como alguns guardas relatavam, rações alimentares melhores, até mesmo das que recebiam soldados do Exército Vermelho, protestos e embates entre os diferentes partidos eram comuns. Além disso, era frequente que a administração e guardas da OGPU desviassem a ração, remédios e mantimentos destinados a presos e os direcionassem ao mercado negro, tanto interno quanto externo ao campo, de forma que fome e tifo eram quase tão fatais quanto os próprios guardas. Isso só se alterou quando prisioneiros políticos contrabandearam cartas relatando a vida nos campos para a Cruz Vermelha, e organizaram revoltas que guardas não conseguiram conter sem a ocorrência de verdadeiros banhos de sangue. Por razões políticas, a partir de 1927, o sistema de Solovetsky foi radicalmente modificado. O objetivo passou a ser estritamente o sucesso econômico. Com o efeito, foi implementado um sistema de incentivo ao trabalho. A quantidade de comida recebida diariamente era proporcional ao trabalho realizado, de forma que deficientes, idosos e mulheres que não conseguiam cumprir as cotas diárias eram deixados para morrer de nanição. A grande mudança Em 1920, o escritor russo Maximilão Gork, em meio a uma expedição por toda a Rússia, vai até Solovetsky, onde ele descreve as condições agradáveis de vida no que ele chamou escolas de trabalho. Gork ousou alegar que se qualquer nação europeia dita culta ousasse replicar o mesmo sistema, teria resultados tão triunfantes quanto o nosso. Esse artigo chamou a atenção de muitos oficiais do partido a Solovetsky, cujo lema, ironicamente, era Primeiro em Solovetsky, depois em toda a Rússia. Dentre eles, estava Joseph Stalin, que viu nos campos uma oportunidade de consolidação política. No entanto, o primeiro passo para o estabelecimento de Stalin no poder exigia a eliminação do único outro membro do Poli Tiburo, comitê central do partido, com etos suficientes para assumir o posto de secretário-geral do partido bolchevique. Assim, em 1927, por meio de negociações políticas, Trotsky é exilado na Turquia. Não tardou para que, em 1929, Stalin assumisse o poder, iniciando o que ele chamou de a Grande Mudança. No entanto, Trotsky ainda possuía uma grande base de apoio, tanto dentro do Partido Comunista, quanto através do respaldo popular que tinha em função do seu papel ativo na Revolução. A perseguição a Trotskyistas se iniciou quando Yakov Blionkin, um funcionário da Polícia de Estado que voltava de uma viagem a Istambul, portando um pronunciamento do próprio Trotsky, foi julgado e executado a mando do governo. Nesse momento, tornou-se claro e evidente que o sistema de trabalho forçado, ou livrando-se de qualquer eufemismo, o sistema de escravidão, podia ser usado para promover políticas de Estado, seja eliminando inimigos políticos, seja atingindo as metas estipuladas nos planos de cinco anos, os chamados planos quinquenais, ou para promover a imagem do próprio regime. Em 1930, visando a expansão do sistema, Stalin iniciou uma série de reformas estruturais, sendo a primeira uma realocação de um braço da OGPU para fundar a administração central dos campos de trabalho. Nascia, então, a Gulag. Foi necessário, então, fornecer a base legal, que justificaria os grandes expurgos que tomariam lugar durante toda a década de 1930, dando origem ao temido artigo 58 do Código Penal Soviético. Dessa forma, a lei determinava que qualquer indivíduo tido como socialmente perigoso por um oficial poderia ser detido e preso, possibilitando o encarceramento de qualquer um que expressasse crenças em público por perversão à juventude. Ou então, como era comum no Exército Vermelho durante a guerra, críticas à estratégia militar sendo tomadas como atividade contra-revolucionária e ou trotskista, rendendo entre 10 a 25 anos de trabalhos forçados. O Canal do Mar Báltico Tendo agora meios para compor um grande exército de mão de obra escrava, Stalin iniciou, em 1930, a construção do Canal do Mar Báltico. Antes de expormos detalhes da construção, é preciso entender o papel que uma das maiores obras de infraestrutura do regime soviético desempenhava no contexto da época. A construção de um canal naval que ligasse o Mar Branco e o Mar Báltico, possibilitando a interligação naval de grande parte da Rússia, é um projeto que se tentou realizar desde o século XVIII, mas nenhum Kizar, desde Pedro, o Grande, havia sequer evoluído além do desenho inicial do projeto. Stalin viu, então, uma oportunidade perfeita de marcar simbolicamente o triunfo do comunismo sobre o antigo regime. Então, em junho de 1930, iniciou a análise dos projetos. Estes estavam estipulados em torno de 60 milhões de rúbulos, quantia totalmente além do que a verba governamental suportava à época. Em agosto, foi requerido que se usasse mão de obra do Gulag em todas as oportunidades possíveis na parte norte da construção, além de iniciar uma análise topográfica do terreno para precisar os custos totais usando mão de obra técnica disponível à OGPU, ou seja, escravos prisioneiros. Após a análise, concluiu-se que a obra completa custaria 356 milhões de rúbulos, de forma que, para cumprir a determinação de iniciar a obra em novembro e concluir até 1932, a obra ficou a cargo do líder da OGPU, Genric Iagoda, e deveria ser feita inteiramente com mão de obra dos campos, sem nenhum equipamento estrangeiro. Ocorre que, em todos os campos, havia apenas dois engenheiros capacitados. Iagoda recomendou, por conseguinte, que alguns trabalhadores habilidosos fossem presos, iniciando uma era inédita de autoritarismo e terror, a era Iagoda. A partir dessa ordem, as polícias locais passariam a operar com um sistema de cotas de presos. Cada distrito e cada cidade deveria suprir uma quantidade específica de presos, de forma que, a prisão arbitrária, que já era possível anteriormente, se tornou uma determinação oficial. Não obstante, era necessário que tudo se encontrasse na esfera da legalidade. Detidos eram torturados e forçados a assinar uma declaração de culpa. Sabe-se que, até 1937, era necessário permissões e burocracias especiais para uso de tortura, embora não fossem difíceis de serem obtidas. mas após a década de 30, até mesmo isso seria dispensável. Durante todo o processo de interrogação, como em diversas outras etapas da vida nos campos, o modus operandi consistia em desumanizar o indivíduo usando tortura física e psicológica, garantindo não só que o sujeito se declarasse culpado, mas que percebesse a si mesmo como o inimigo do povo, alguém que fere a própria comunidade e que, portanto, deve-se submeter-se à punição. Interrogadores possuíam um conjunto específico de métodos de tortura, que incluíam desde privação de comida e sono por dias a fio até enforcamento e tortura de familiares. No entanto, guardas e interrogadores eram punidos se qualquer método resultasse em morte. Esses mesmos guardas também recebiam recompensas materiais por produtividade e rapidez no trabalho, muito diferente da máxima socialista, de cada qual segundo sua capacidade a cada qual segundo suas necessidades. A partir daí, todos os condenados eram direcionados a trens e caminhões cargueiros que sempre eram devidamente mascarados para parecerem ser transportadores de alimento comuns. Em seu interior, no entanto, não eram muito diferentes dos trens da morte utilizados pelos nazistas nos anos 40, superlotados, sem qualquer higiene e com porções de comida se servidas, não sendo superiores a 300 gramas por dia. Ainda assim, havia outra questão determinante. Criminosos eram transportados juntamente com presos políticos, de forma que muitos inimigos do povo acabavam por ter sua ração alimentar roubada, fazendo com que muitos morressem de fome e desidratação. Além disso, não são raros os relatos de criminosos que se aproveitavam da situação para abusar de mulheres, muitas vezes levando à morte e, frequentemente, tendo a própria supervisão dos guardas, que não só eram lenientes com a situação, como, em muitos casos, até mesmo tomavam parte nas atrocidades. Aqueles que sobreviviam há meses entre campos e transporte não tinham a experiência mais agradável no destino final. Em muitos casos, os prisioneiros chegavam a locais desertos em que eles mesmos deveriam construir o campo. Isso foi comum especialmente durante a chamada Grande Abertura para o Norte, durante a qual, em certos lugares, a taxa de mortalidade era de aproximadamente 40 presos por dia. Durante a construção do canal Belomor, como era chamado o canal do Mar Báltico, as condições de vida já se iniciaram piores que qualquer coisa experienciada em Solovetsk, já que o trabalho era significativamente mais intenso, laborioso e insalubridade. A começar que, pela falta de qualquer forma de tecnologia, carros ou qualquer sistema motorizados eram extremamente raros, quando não totalmente inexistentes, dando origem ao que se apelidou de Fordes de Belomor, prisioneiros que movimentavam rochas com carrinhos de mão. Visando resolver o problema da falta de mão de obra qualificada nos campos de Belomor, foram construídas as primeiras KVCH, unidades culturais educacionais, em que os presos qualificavam-se para a construção. E Stalin, obviamente, não deixou de usar a oportunidade para fazer propaganda do regime. Enquanto isso, Maximilion Gorky retorna à cena encabeçando uma série de campanhas para retratar a transportação espiritual do inimigo do povo. Ao final de 1933, todas essas obras de propaganda deram origem ao Magnus Opsus da propaganda soviética, o filme e, mais tarde, documentário The Canal Named After Stalin. Essa obra, realizada com a colaboração de mais de cem escritores, que mais tarde formariam a União dos Escritores Soviéticos, expunha o objetivo de criar uma massa homogênea sem distinções de conhecimento. Um novo povo soviético e continha relatos de prisioneiros que cantavam músicas como Eu era um ladrão cruel, sim, roubava do povo e odiava trabalhar, mas eles me levaram ao canal. Agora o passado parece nada mais que um pesadelo. É como se eu tivesse renascido. Agora eu quero viver, trabalhar e cantar. Enquanto isso, na realidade do campo, especialmente durante 1932, presos trabalhavam turnos de 12 horas, muitas vezes sem receber as devidas rações alimentares. Percebendo a oportunidade da falta de comida, Iagoda criou as competições socialistas, em que trabalhadores eram organizados em batalhões de choques e aqueles que cumprissem mais de 100% da cota de produção diária recebiam prêmios como ração alimentar extra e um dia menos de pena para cada 3 de cota cumprida. Conforme o prazo se tornava mais próximo do fim, o caos aumentava. Iniciou-se os turnos de tempestade, em que os inimigos do povo voluntariamente trabalhavam até mesmo 48 horas sem parar, enquanto a brutalidade dos guardas só aumentava. Assim, em agosto de 1933, foi oficialmente aberto o canal do Mar Báltico. Eram 227 quilômetros escavados, com as mãos do que os oficiais chamavam gado de duas pernas, ou unidade de trabalho, que após 1933, se tornaram os grandes construtores do canal. No mesmo ano, 12.500 presos foram soltos. O experimento social havia funcionado, a primeira grande obra do regime estava concluída, e Stalin estava agora sendo glorificado pela propaganda, e selando sua marca nas entranhas da história russa. O gulag continuou se expandindo como um tumor nas entranhas da sociedade, e os mortos estavam enterrados sob as águas do canal, esquecidos pela história. Fim da leitura, se você quiser ver todas as fontes e referências, eu vou deixar o link do artigo no comentário fixado do YouTube, como de costume, junto com o Instagram do Fronteiras Livres que está produzindo esses artigos. Abraço, tchau, não se esquece de apanhar o canal.